Fundo imobiliário é um jeito simples de investir em imóveis, sem precisar de grandes planejamentos ou muito dinheiro. Existem basicamente três tipos. Os fundos que investem em construções e imóveis prontos são apelidados de fundos de tijolo. No geral, eles investem em shopping centers, lajes corporativas, hotéis e galpões industriais. O lucro deles pode vir da compra e venda dessas construções, do aluguel delas ou até da união das duas estratégias. Já os fundos que compram títulos de renda fixa lastreados em imóveis são chamados de fundos de papel. Os títulos que eles compram são usados para financiar o mercado imobiliário, como os CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. E, por fim, existem também os fundos que se dedicam a comprar cotas de outros fundos. Eles fazem uma combinação, pegam um pouco de cada um que acharem relevante e são chamados de fundos de fundos. Uma diferença entre os fundos imobiliários e outros fundos de investimentos é que os imobiliários são sempre fundos fechados. Quando eles são criados, ficam abertos apenas para a captação dos recursos e depois fecham. Então, quem quiser entrar depois disso, tem que comprar as cotas na Bolsa. Da mesma forma, se o investidor quiser sair do fundo, ele tem que vender as cotas na Bolsa de Valores também. Por fim, é bom lembrar que os rendimentos que o investidor recebe dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Mas o ganho dele na venda das cotas é tributado.